A tradicional escola de ensino fundamental e médio Maria Penedo, mais conhecida como Polivalente de Itacibá, será totalmente reconstruída. Depois de 50 anos de funcionamento, o governo do estado autorizou o início das obras. A escola sofre com problemas de infraestrutura, o que acaba prejudicando o ensino. Problemas relacionados à chuva quando chove devido a muita goteira na escola, é o calor excessivo, são salas pequenas onde tem bastante aluno que a cada ano vem crescendo, a gente vem ganhando mais alunos porque a nossa escola é referência, ou seja, a gente precisa porque nossa escola tem um nome, então a gente precisa de preservar esse nome e também ter qualidade. Após a reconstrução, a escola Maria Penedo vai contar com 16 salas de aula, laboratórios de química, biologia, física, auditório, entre outros. Hoje, a capacidade do Polivalente é de mais ou menos 1.200 alunos e esse número vai aumentar para quase 2 mil. O investimento total é de 11 milhões de reais. O diretor acredita no melhor rendimento dos alunos após as obras. Um prédio novo, sofisticado, moderno, atendendo os padrões, como foi dito, de acessibilidade, vai criar um ambiente propício sim ao processo de ensino e aprendizagem. Os alunos, as alunas, os professores, os servidores vão trabalhar em salas provisórias nesse momento para que a gente possa demolir a escola e fazemos uma nova obra que vai ser um investimento de quase 11 milhões de reais. É bom que a gente destaque que em Cariacica, em 2011, 2012 e 2013, nós já estamos fazendo 90 milhões de reais de investimentos na área da educação. Só nessa área de infraestrutura, reforma, ampliação, construção de escola nova, equipamentos, mostrando a prioridade nossa para esse setor da educação.